E aí, bem-vindos ao Chalé da Leitura. Esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente porque eu fui indicado por uma tag pela DAE do canal Portas de Papel. A tag se chama Encontre o Livro, que consiste em você pegar um livro com uma determinada característica da sua estante e você mostrar aqui. O cenário tá um pouco diferente justamente porque eu tirei alguns livros da minha estante e o cenário ficou meio zoado. Então eu desci um pouco a câmera e tô com um cenário diferente aí. Meio tecnológico, mas enfim, não vai ser assim em todos os vídeos. Mas eu espero que vocês gostem, beleza? Então, vamos lá. Número 1. Encontre o Livro com um S no título. O livro que eu escolhi foi O Sol Desvelado, de Isaac Asimov. É a continuação daquele primeiro livro que eu fiz a resenha aqui, As Cavernas de Aço, né? E, bem, esse livro aqui é muito interessante. Ele explora um pouco mais os planetas siderais, que eu disse na primeira resenha do livro. O S tá no Sol, obviamente. Em relação à Saga dos Robôs, eu acho que esse é o meu livro favorito. Então, O Sol Desvelado, de Isaac Asimov, é o meu livro com um S. Número 2. Um clássico. Obviamente que, como vocês sabem, eu sou muito fã de horror e eu não podia deixar isso aqui de lado. Para clássico, eu escolhi O Chamado de Cthulhu, de H.P. Lovecraft. Para quem não sabe, o Lovecraft é o pai do horror cósmico. Ele que criou esse gênero diferente aí e trouxe o Cthulhu pra gente, entre outros deuses antigos que ele escreveu, né? Esse aqui, na verdade, é o conto mais famoso dele. E eu considero ele como clássico porque, se eu fosse trazer outro conto do Lovecraft aqui, provavelmente vocês não iriam dar muito interesse com o Cthulhu. Querendo ou não, esse carinha aqui, ele se tornou um ícone pop bastante famoso. Então, tá aí, H.P. Lovecraft, O Chamado de Cthulhu. No número 3, eu vou ter que trapacear um pouco. Isso porque eu não tenho nenhum livro que tenha uma chave na capa. Não necessariamente uma chave. Mas eu vou aqui mostrar pra vocês. Hair Raising, de Clive Barker, né? Esse livro aqui, ele me traz uma nostalgia porque foi o primeiro livro que eu fiz uma resenha aqui no canal. Parece que foi ontem que eu fiz uma resenha. Parece que nem passou tanto tempo, mas enfim. Se vocês quiserem dar uma olhada, o carto tá aí em cima. E, bem, esse livro aqui, pra quem conhece, sabe que isso aqui é uma chave, né? É a caixa de La Marchand que conecta o mundo dos cenobitas com a Terra, né? Quando você abre, você abre uma porta pro inferno, fazendo com que os cenobitas entrem. Na Terra, pra buscar a sua alma. Então isso aqui, querendo ou não, é uma chave. Então fica aí, Hair Raising, de Clive Barker, pra vocês. O número 4 é, pegue uma coisa da sua estante que não seja um livro. Pra quem me conhece, sabe que eu sou muito fã de anime, e que eu sou muito fã de mangá, entre outras coisas. Eu coleciono action figures, e é a action figure que eu decidi mostrar pra vocês. É de um dos meus animes favoritos, que chama Jojo Xar Adventure, ou Jojo Kimi Onabouken, lá no Japão. E a action figure em questão é a do Josuke, né? O Jojo da quarta parte aí, do anime e do mangá também. Ele é bem detalhadinho, eu comprei isso aqui no evento de anime, eu achei bem legal. E eu sei que é só pra mostrar um objeto, mas eu acho que eu tenho que mostrar isso aqui também, porque ele completa esse aqui. No caso, o Crazy Diamond, né? Pra quem viu o anime, pra quem leu o mangá, sabe que esse aqui é o stand, né? É o espírito, por assim dizer, que o Josuke usa pra lutar. Josuke e Crazy Diamond aí, do Jojo parte 4, né? Como um objeto que não é um livro. Número 5, o meu livro mais velho. Eu não entendi muito bem se é o livro que eu tenho mais antigo, ou se é o livro que, tipo, foi o primeiro que eu comprei. Então eu peguei o meu livro mais antigo, datado mais antigo, que é Sun Tzu, A Arte da Guerra. Esse livro que ele foi escrito na época da Dinastia Sangue, né? Que durou aí nos anos 960 a 1238, se eu não me engano. Ou 1280, eu acho que foi 1280. E basicamente ele conta as estratégias de guerra de Sun Tzu, que é um cara, basicamente, ele é considerado um dos maiores estrategistas do mundo em relação à guerra, né? O Imperador Sun Tzu. E querendo ou não, apesar desse livro se tratar bastante de estratégia de guerra, ele foi adaptado pros dias de hoje, dá pra você fazer uma comparação com algumas coisas que você faz na vida, né? Principalmente os ensinamentos dele. A gente tem os 13 capítulos originais aqui nessa edição. Bem, apesar de se tratar de uma coisa de época, você pega os ensinamentos de Sun Tzu e consegue adaptar eles pra sua própria vida, né? Então é um livro muito interessante de se ler. Eu acho que qualquer pessoa que tem um certo modo de vida deve ler esse livro, sim. Ele é um livro muito interessante. Não é uma história ou algo assim, mas compensa muito ser lido. Um livro com uma garota na capa. Bom, o livro que eu escolhi foi Ame o que é Seu, da Emily Griffin. Conta a história de uma garota chamada Ellen, que depois de encontrar algumas coisas que remetem ao seu passado, começa a pensar sobre a sua vida atual. E eu confesso que esse livro aqui eu não li ainda. Ele era da minha mãe. Eu ainda não tive tempo pra ler ele. Mas, pelo que eu fiquei sabendo, como é um best-seller, eu acho que deve ser bom, né? Porque senão eu acho que não tem como ninguém comprar. Mas, enfim. Eu não tenho muito o que dizer sobre esse livro, mas ele tem a protagonista aqui na capa, né? Eu ainda preciso ler ele pra tirar minhas conclusões. Enfim, é, tá aí. Um livro com um animal na capa. Eu não poderia deixar isso passar. E eu escolhi As Clônicas de Nárnia, de C.S. Lewis, né? Esse autor aí que revolucionou a literatura colocando metáforas cristãs no seu livro. Eu acho bem interessante a forma com que ele faz esse mix de ficção com cristianismo. Justamente pelo fato dele ser um cara que tem bastante fé, né? O Aslan mesmo, que é o protagonista, as pessoas têm a teoria aí de que ele seria o leão de Judá, né? Eu gosto bastante de Nárnia. Eu comecei pelos filmes, né? Eu adquiri o livro recentemente, ainda tô lendo, preciso tirar minhas conclusões. Mas esse volume aqui, ele traz toda a saga de Nárnia, né? O Príncipe Cáspia, Peregrino da Alvorada, Leão Feiticeiro Guarda-Roupa. Todos os livros estão aqui. É um livro muito bom e eu acho que é um livro que qualquer pessoa que gosta de ficção e fã que eu venho deveria ler. Um livro com um protagonista masculino. Eu não poderia deixar isso aqui passar, né? O meu amorzinho, a pessoa que me incentivou a começar a ler os livros. Percy Jackson e o Ladrão de Raios, né? Acho que esse aqui é um livro super atemporal, não tem época pra você ler. Você vai ler mais de uma vez, obviamente, claramente, porque é uma história que realmente te prende. Tá pra sair uma resenha desse livro aqui no canal, bem em breve. Quando eu digo em breve, é em breve mesmo. Esse livro aqui, ele mudou a minha vida justamente pelo fato de que eu não gostava de ler antes de ler esse livro. Quando eu comecei a ler, eu senti que talvez a literatura, ela fosse algo interessante a se explorar. Então eu devo tudo a esse carinha aqui em específico. Então muito obrigado, Percy Jackson. Muito obrigado, Rick Riordan. Muito obrigado, mãe, por ter comprado esse livro aqui pra mim. Eu nunca tinha me interessado por leitura antes de ler a saga dos Olimpianos, né? Então, protagonista masculino aí, né? O Percy aqui na capa. E essa versão aqui é antiga, né? É a primeira capa que lançou aí. Percy Jackson tá com uma capa diferente agora, mas eu particularmente gosto mais dessas aqui. Enfim, protagonista masculino, Percy Jackson. Um livro só com letras na capa. Eu confesso que eu não tenho nenhum livro assim, mas o máximo que eu cheguei perto assim foi este livro Te Ama, do PewDiePie. Eu sei que ele tem um coração aqui, mas enfim, ele tem muitas letras, então... Pra quem não sabe, o PewDiePie, ele é o maior youtuber do mundo, né? Pelo menos era, depois de um canal da Índia passar ele. Mas, obviamente, ele é um dos criadores de conteúdo mais influentes aí. E é um dos youtubers que eu gosto demais. Ele criou esse livro aqui com uma certa tensão de humor negro, né? Ele tem algumas frases bem interessantes aqui, bem hilárias. Mas se você não gosta de humor negro, provavelmente você vai se ofender. Mas o livro é literalmente uma coletânea das frases que ele elaborou ao longo dos anos. Então, só pra vocês terem uma ideia, tem uma hora que ele fala... Não adocem a vida, sou diabético. Ou então, se você é redondo, talvez não esteja em forma. Mas pelo menos você é uma forma. Então tem bastante coisa de humor negro aqui. E eu gosto bastante do senso de humor do PewDiePie. E é por isso que eu vou pra esse livro. Mas tá aí, esse livro te ama. Um livro com ilustrações. Bom, eu tô lendo um livro recentemente que chama Medicina Macabra. E pelo fato de eu sou um profissional da saúde, eu gosto muito desse livro porque ele tem ilustrações anatômicas bem interessantes. O livro que em questão é esse aqui. Ele relata vários casos bizarros da medicina, hilários, por assim dizer. E ele tem ilustrações de órgãos, de ossos, de casos específicos que foram muito bem feitos, né? Esse livro aqui é da Darkside, em parceria com a Macabra TV. É um dos três livros aí que fazem parte da coleção da Macabra. Eu tenho os três, mas esse aqui, na minha opinião, é o mais bem feito, tá? Como vocês podem ver aqui, ele é cheio de ilustrações desse tipo aqui de anatomia, né? É um livro pelo Thomas Morris, né? O livro... o autor dele é Thomas Morris. Ele foi traduzido pra cá pela Darkside. Eu gosto muito desse livro. Tô lendo ainda, mas até agora tô achando hilário e fantástico de ler esses contos da medicina, né? Um livro com letras douradas. Bom, o livro que eu escolhi foi a entrevista com um vampiro de Anne Rice e com a tradução da Clarice Lispector. Esse livro aqui eu particularmente conheci pelo filme, que na minha opinião é um dos melhores filmes de vampiro que existem. É... conta a história de um vampiro chamado Lestá, com seus amigos Louise e Cláudia, né? Pelo menos eram amigos, não vou dar muito spoiler. E vai tá saindo também uma resenha desse livro aqui no canal. Mas se você gosta do filme, se você já viu o filme, eu falei sobre esse livro aqui em específico no meu top 5 vampiros do cinema e da cultura pop. Inclusive tem card aí aparecendo se você quiser dar uma olhada. Mas esse livro aqui, ele é fantástico. Eu amo o filme, mas eu me surpreendi bastante com esse livro, né? E basicamente ele conta a história do Louis, dando uma entrevista pra um repórter, né? O Louis, ele é um vampiro da época vitoriana, se eu não me engano. E ele, obviamente, viveu até o século atual e tá dando uma entrevista pra um repórter, contando a vida dele, como ele fazia as coisas com o Lestá e a Cláudia, né? Que eram os amigos, os companheiros dele que também eram vampiros. E, enfim, letras douradas, como vocês podem ver aí, entrevista com o vampiro. Um diário real ou ficção? Bom, eu não tenho um diário em si, mas eu acho que isso aqui conta com um diário. Eu escolhi Suicida de Rafael Montes. Querendo ou não, o protagonista, né? Ele tem um diário sobre o que tava acontecendo nos dias que eles fizeram toda aquela seita pra se matar, né? Inclusive eu fiz uma resenha desse livro aqui. O card tá aí na tela também. Esse livro aqui é fantástico. Tem um plot twist alucinante no final. Eu nunca pensei que eu ia ficar tão abismado com o final, mas, enfim, a forma que o Rafael Montes mistura a realidade com ficção é incrível. E, querendo ou não, isso aqui é um diário, né? Tanto da visão dos policiais, com o caso, quanto a visão do Alessandro em relação aos acontecimentos, né? Ele tava anotando tudo e o que a gente lê aqui são as anotações dele em relação ao acontecimento do livro, ok? Um autor com um nome comum. Bom, eu sei que pode ser até roubo fazer isso, mas, querendo ou não, o nome dele é bem comum. Eu escolhi Jantar Secreto de Rafael Montes. É... eu sei que eu já mostrei outro livro dele aqui, mas eu não tenho tantos autores brasileiros, então... Eu acho que Rafael Montes é um nome super comum. Qualquer pessoa na rua pode ser um Rafael Montes. Esse livro aqui, ele é bem interessante também. A forma com que o Rafael Montes, ele faz a ambientação das suas histórias, no caso, ele sempre coloca as histórias dele no Brasil. Isso ajuda bastante na questão de você se envolver com a história por conta dos lugares. Eu já falei isso sobre outros livros do Rafael Montes aqui. Não fiz uma resenha desse livro aqui ainda, mas provavelmente vai sair no canal também. E... enfim. Ele basicamente explora o extremo. Canibalismo, o que as pessoas podem fazer por dinheiro, se a oportunidade realmente vale o produto. E... esse livro aqui é fantástico, fantástico. Eu acho que, de longe, ele é um dos meus favoritos do Rafael Montes, né? Então fica aí Jantar Secreto pra vocês. Um livro com um close na capa. Eu não tenho muitos livros com um close na capa, mas o máximo que eu cheguei aqui... Provavelmente o Flash vai... vai refletir isso aqui. Eu vou tentar não fazer com que faça alguma reflexão. Mas... é... Psicopatas do Cotidiano, com Katia McLetter. Provavelmente deve estar fazendo alguma coisa aqui, então eu vou tampar, tá? É... basicamente esse livro, ele conta a análise da Katia McLetter em relação à sociedade. Que qualquer pessoa pode ser um psicopata. Todo mundo tem um traço de psicopatia em si se você parar pra analisar a sociedade inteira. E depois que você lê esse livro, você fica até meio tipo... Hum... será que eu sou? Não. Não. Mas você fica até um pouco reflexivo sobre as coisas, né? Talvez aquele vizinho que faz alguma coisa estranha à noite, tipo, sei lá, você escuta algum barulho estranho na casa dele. Pode ser um psicopata e você nem pensa que ele seja, né? Então esse livro, ele é bem interessante, né? Ele analisa todos os traços de um psicopata em relação à sociedade. E é um livro que eu acho que, apesar de não ser uma história em si, é mais uma análise da psicologia, né? É... eu acho que qualquer pessoa deve ler. É um livro bem interessante pra você ficar... pra você ter mais conhecimento sobre esse assunto. Um livro que se passa em período remoto. Bom, eu tenho meu amorzinho aqui. Blade Runner. Essa aqui é a edição de 50 anos do livro, do Philip K. Dick. Pra quem não sabe, Blade Runner, ele se passa num futuro distópico, onde a tecnologia tomou conta de tudo. Então, ciborgues, robôs, carros voadores, isso é tudo possível, né? Ele segue a mesma linha dos livros do Isaac Asimovil. Querendo ou não, o Philip K. Dick teve muita inspiração com o Isaac Asimovil. Essa edição aqui dos 50 anos, ela é bem bonita, né? Ela tem essa luva, né? Que eu tô mostrando aqui. Mas a capa dele, em geral, também é muito bonita, né? Ele tem aqui o Deckard, né? Que é o protagonista dentro de um olho. Fazendo uma referência ao método que eles usam pra descobrir se as pessoas são replicantes ou não, né? E aqui atrás, né? O nome original do livro, né? Os Androides Sonham com as Ovelhas Elétricas. Sim, o nome original é esse. E faz muito sentido quando você lê. Se você gosta do filme, eu recomendo bastante você ler esse livro, que você vai ter uma amplitude maior do assunto. E se você não vê o filme ainda, assiste. Harrison Ford tá incrível naquele filme, beleza? Então, fica aí. Período Remoto, Blade Runner ou Os Androides Sonham com as Ovelhas Elétricas. Um livro capa dura? Bom, escolhi aqui um dos mais bonitos da minha coleção, que é Drácula, a edição do Caça Vampiros, da Dark Side Books. Esse livro aqui foi escrito pelo Bram Stoker. Esse é o livro, na minha opinião, que eu demorei mais pra ler, o livro mais difícil de eu ler. Justamente porque a escrita do Bram Stoker, ela é bem arcaica. É um livro muito interessante de ler, mas até você pegar o embalo ali demora bastante. Mas é um livro muito bonito. Ele parece uma bíblia, né? Ele é todo dourado e tudo. Ele tem umas ilustrações muito legais no final do livro. Que mostram os vampiros das épocas, né? Inclusive, é um dos livros que eu usei como material pra aquele vídeo lá, do Top 5 dos Vampiros da Cultura Pop. Então, esse livro aqui é bem interessante. É muito maravilhoso. Lembrando que todos os livros vão estar na descrição do vídeo, se você quiser comprar algum deles, ok? A Drácula de Bram Stoker aí, como um livro de capa dura. Que, na minha opinião, é uma das edições mais bonitas que eu tenho aqui. Um livro turquesa. Bom, eu não tenho um livro turquesa em geral, mas o mais próximo que eu chego do turquesa é Jogador Número 1, de Ernest Cline. Inclusive, fiz uma resenha também, cardzinho aí aparecendo. Bom, esse livro aqui não é surpresa pra ninguém que me acompanha, é um dos meus favoritos do século XXI. A forma de cyberpunk que o Ernest Cline adotou em relação a esse livro é maravilhosa. E eu acho que todo mundo que gosta desse estilo deve ler sim. Ernest Cline, Jogador Número 1. Não vou falar muito desse livro, porque eu já fiz resenha no canal, então se você quiser saber mais, tá aí. O card apareceu aí, então clica lá, beleza? Então, Ready Play One, ou Jogador Número 1, aí, com um livro turquesa. Esse aqui é um outro que eu vou ter que trapacear. Um livro com estrelas na capa. Eu não tenho nenhum livro com estrelas na capa, mas eu tenho... Ah, ah, ah... A culpa é das estrelas. Me desculpa, Dai, mas a gente trabalha com o que a gente tem, não é mesmo? John Green é um autor maravilhoso. Eu gosto bastante dos livros de romance Mamão com Açúcar dele, me julguem. Eu gosto de Cidade de Papel, Tartarugas até lá embaixo, A Culpa é das Estrelas. Eu acho que são livros muito bonitinhos pra você ler aí. E tanto ele quanto o Nicholas Sparks eu acho autores maravilhosos, né. Eu não julgo muito romance justamente pelo fato de eu gostar também. Então, livro com estrelas na capa, A Culpa é das Estrelas. E o último, um livro que não seja Infanto Juvenil. Eu escolhi aqui o segundo livro da Macabra com a Darkseid, que chama Antologia Macabra. Ele não é um livro Infanto Juvenil, ele reúne bastante ponto de terror dos mestres do horror, como Stephen King, Byte Barker, Edgar Allan Poe, entre outros, e uma coletânea muito bonita pela Darkseid, né. Você tem vários contos aqui que foram até difíceis de publicar, né. Eu nunca tinha lido algum dos contos do Clive Barker aqui. Olha que eu sou muito fã do Clive Barker. Lê-los aqui foi muito interessante. É um livro que não é um Infanto Juvenil, é um livro de contos. Então eu acho que fica aí como dica, ok? E eu tenho que indicar duas pessoas pra essa tag também, né. Vou fazer aí minha indicação. Rei, do Relíquias do Rei, Reinaldo, beleza? Quero que você pegue esse desafio aí. E o meu amigo aí, Rodrigo, né. O canal deles vai estar na descrição do vídeo. Eu espero que vocês aceitem esse desafio aí. E que façam também, ok? Sempre à sua disposição, o chalé da leitura. Fui! Tchau, tchau!